Olá pessoal, você tá vendo que o nosso programa tá um pouco diferente, né? É que o nosso estúdio da TV O Tempo tá passando por umas mudanças e tal, e aí os próximos programas vão ser meio itinerantes, sabe? Cada dia num lugar diferente aqui na redação. O que não pode deixar é de passar umas dicas ótimas pra você. Tem o game e filme de ação Assassin's Creed, o drama coreano A Criada, a comédia brasileira Eu Fico Louco, e o relançamento O Homem Que Caiu na Terra. Estes são os filmes que estreiam em BH e na Grande BH neste fim de semana. Tá no ar o Luiz, câmera, ação! Vamos começar o programa de hoje falando de uma versão pra estelonas de um game bem famoso, Assassin's Creed. Por meio de uma tecnologia revolucionária que destrava suas memórias genéticas, Callum Lynch, vivido por Michael Fassbender, experimenta as aventuras de seu ancestral, Aguilar, na Espanha do século XV. Ele descobre que é descendente de uma misteriosa sociedade secreta, os assassinos, e acumula conhecimentos e habilidades incríveis para enfrentar a organização opressiva e poderosa dos templários nos dias atuais. Eu já fui conferir esse filme nessa semana, fiz até um videozinho lá do Shopping Boulevard. Dá só uma olhada! Pessoal, eu tô aqui no Boulevard, eu acabei de sair da sala IMAX, que é incrível, realmente tem aquela percepção de você estar vendo o filme. Eu assisti Assassin's Creed, que é esse longa que tem a base dos gays, né, que realmente não tá agradando muito a galera, os fãs dos gays, mas que pra mim é um ótimo filme de ação, tem umas tomadas aéreas maravilhosas, tem, assim, é caprichado no visual, sabe? Então, o diretor, Justin Curse, parece que acertou em algumas, com no ritmo que ele deu no filme. Michael Fassbender tá, assim, perfeito, parece que o personagem foi feito pra ele, que ele tá arrebentando nas lutas. Então é isso, a dica é essa, ver aqui no Boulevard, assistir o Assassin's Creed da Sala IMAX. Como eu disse, então, geralmente os filmes baseados em videogames são bem difíceis de agradar. Talvez porque é preciso agradar dois tipos ao mesmo tempo, os fãs de jogos e os fãs de cinema. E o meu medo nessa história toda, era que eu não entendesse nada do filme, já que eu nunca joguei Assassin's Creed. Realmente, a trama do filme é bem familiar pra quem já jogou o game, mas acaba que ela é uma história completamente original e independente, o que vai facilitando o processo pra quem entra de vez nesse novo mundo. Então, apesar de ser uma adaptação perfeita, acaba sendo uma ótima dica pra quem gosta de filme de luta e de ação. Beleza, então, vamos pras próximas estreias. Em A Criada, durante a ocupação japonesa na Coreia, um vigarista faz com que uma jovem se torne criada de uma herdeira lipônica e a convença a se casar com ele. Ele quer roubar sua fortuna e trancafiá-la em um sanatório. Já na comédia brasileira Eu Fico Louco, o cinéfilo Christian grava paródias de filme para contar na internet sua vida. Ele é vítima de bullying na escola e está em busca de sua identidade do primeiro beijo. Já o filme O Homem que Caiu na Terra, com o saudoso David Bowie como protagonista, entra em cartaz no projeto clássica do Cine Belas Artes. Recém-chegado à Terra em busca de água para o seu planeta, o alienígena Thomas Jerome Newton precisa lidar com o mundo dos negócios e as tentações terrenas, como a camareira Mary Lou. Prepare a pipoca, chame os amigos e se jogue no sofá. Está na hora do Superdicas Netflix. Olha só, preparei duas sugestões bem legais para você assistir no conforto da sua casa. A primeira Superdica é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme lindinho que já virou até clichê na França. Por isso, você não pode deixar de ver. Amélie é uma jovem interiorana que se muda para Paris e logo começa a trabalhar em um café no bairro de Montmartre. Em um belo dia, ela encontra uma caixinha dentro de seu apartamento e decide então procurar o dono. Essa decisão mudará radicalmente a perspectiva de sua vida, dando sentido para sua existência. Mas a pobrezinha ainda sente falta de um grande amor. Anota aí porque este é um clássico de um filminho francês bem bonitinho. Vale a pena demais. Agora, se você está procurando algo mais quente, mais carnal, mais sexual, a sugestão é Shame, do diretor Stephen McQueen, também com o Michael Fassbender, aquele do Assassin's Creed como protagonista. Brandon é um cara bem sucedido e mora sozinho em Nova York. Seus problemas de relacionamento, aparentemente, são resolvidos durante a prática de sexo. Contudo, sua rotina de viciado em sexo acaba sendo profundamente abalada quando sua irmã Cece aparece de surpresa e pretende morar com ele. Este é um filme provocador, bem ousado, em que o diretor foi, digamos, primoroso, tanto que recebeu quatro estrelinhas de muitos dos principais jornais internacionais. Ah, e presta atenção também numa cena em plano sequência em que o protagonista corre a todo o gás por vários minutos pelas ruas de Nova York. Sem corte, só podia ter sido gravada de madrugada mesmo na cidade que nunca dorme, né? Chegamos ao fim do nosso programa, pessoal. No Portal O Tempo você acessa todos os trailers, as críticas e a programação semanal completa com todos os horários e salas. Não deixa também de conferir o blog luizcameração.com Até mais, pessoal! Semana que vem eu volto com muito mais dicas de cinema aqui no Luiz Cameração. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho